E aí, rapaziada? Hello, guys, hello. Boa noite aí pra geral. Eu vou fazer um speedrun aqui no LoL, só jogando de Chaco e o Deer. Naquele jeito raiz, naquele jeito bem desgraçado, chutando tudo e todos. Challenger não é mestre. Sim, eu sei, eu não sou streamerzinho que vai até o mestre, né? Pelo amor de Deus, tá desmerecendo o caralho. Vou aprender a jogar de o Deer, mano. Se eu trollar, me desculpa. Pior que eu sou muito bom de o Deer, velho. Eu não vou fidar, velho. Eu vou começar 0 barra 1. Viu que o Jean Mago saiu da Twitch e tá aberto a propostas pro competitivo? Sim, mas pelo que eu vi, ele também tá aberto a propósito de outras plataformas de stream, né? Agora, o que a galera vai fazer? Eu já fui uma vez. Dessa vez, a Twitch vai se unir e vai me segurar. Aí todo mundo pegar o Prime que dava pros outros streamers e vai lá pra mim, na boa fé. Aí acabou. Aí GG pimpimenta, né, velho? Ensina como jogar contra Chaco. O que eu vou fazer nesse jogo aqui? Eu vou fingir que eu tô no Raeldo. Então, eu vou só farmar e gankar quando os caras trollar. Eu não sei jogar de o Deer, tô aprendendo. Nossa, volta mó rápido, né? Roubado, hein, velho? Ó, que Clear rápido. Não prestei atenção no start do Chaco, mas deve ter sido Red. Puga-uga. Tem que começar sempre com a Águia dando dano? É bom que essa série aqui vai servir pra eu masterizar outro boneco. Mas vocês podem ver que é a primeira vez que eu jogo de U-Deer, velho. E olha como o Clear é rápido. É. Ó, o cara já tá na maldade aqui. Pua. O Perry espião já tá jogando o que joga já. O Chaco foi top. Vou só roubar o jungle dele aqui no Rowling. Puga-uga. Tô chegando aí. Morre, não. Ó, já aprendi a jogar já, ó. 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 Tá lá. Vamos lá. U-Ga. U-Ga-uga. Puxar o Wave aqui rapidão. Falta muito ainda pra me tornar um ótimo U-Ga, velho. Tá bom. Podia ter virado no Chaco? Podia. Son in play, vencine. Mano, esse boneco aqui, ele tem tanto botão pra apertar, né, velho? Jogou bem, hein? Ó. Toma. Isso que é um U-Ga de qualidade. U-Ga-uga. Poderia, Arauto? Poderia. Mas vou assaltar a geladeira aqui, velho. Tô bem forte. Ué. Motei fé que o outro era o Juninho. Vai pra tu, amigão. Maravilha. Tá em casa. Vou dar B. Ai, meu Deus. Vem cá, seu corno. O Dino é roubado, né, mano? Não é tão roubado, não. Você colei. Achei que matava. Vocês acreditam? Mano, mas da onde que eu tomei dano, mano? O boneco não tancou. Botou o foco? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Ó que gameplay, velho. Morri. Mano, meu Dino não é roubado igual dos caras que eu vejo. Acho que é melhor a gente jogar contra assassino, né, velho? Lixo. Ó, sabe tudo. Easy. Já vou como? Fazer o Blue e o Cabot de novo. Bane sem flash, velho. Vou grudar nela o game inteiro. O cara não vai clicar, velho. Esse jogo aqui é grudar na Vayne e dale, velho. Eu fui, hein. Mano. Caralho, velho. Estroneu o cara cinco vezes, mano. Uga, uga. Ah, eu tô sem corta cura, velho. Será que eu pego o bobo aqui dando B? E aí, amigão. Boa, tamo junto. Uga, uga. Olha só. Gameplay elevado a minha. Ah, peguei a manha do Dino já, velho. Mano, mata o cara aqui, pelo amor de Deus, caralho. Bora, 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 bora. Eu acho que a Vayne tá ali, não tá? Tô no primeiro game aqui. Corre. E essa Vayne tá afidada pra caralho. Vou perder. Uga, uga. Boa, Lívio, ouvindo o meu set. Vê se tu curte também. Tamo junto. Boa, Vayne. Parabéns aí pela gameplay, viu? Tinha que você ia carregar. Mas acho que não... Ai, morri. É, a Vayne jogou muito mesmo. O galerinha que tá chegando aí, ó. O protagode, ó. O jogo tá empatado assim, junta a mid, velho. Geralmente quem junta a primeiro mid, ganha. É, é, meu narigudo favorito com o Moquettano. Morri. Vai, time. Só vai. Vai que dá. Bora, time. Não deu, go next. Por isso que eu sou monochaco. É, infelizmente não deu, né, galerinha. O ADC com um tendinite ali, veio forte. O botzinho acabou com o game. Sim, Irelia. Você jogou demais. Xinga nosso bot. Não sei qual que é a necessidade do jogador de LOL que joga mal. Xinga o outro que joga mal, né? Os dois jogaram mal. Ó, Vayne tá muito forte. Os caras tão na Disney. Jogar no Prata é uma merda. E não vou jogar mais de Udir, velho. Vou jogar de chaco e outro assassino ali e carregar. Perdemos no Prata. Começamos na pior com a Irelia, né? Porque cuidou e xingou o bot, mas tudo bem. O laner dela tava negativo. Liderança e estratégia. GG, Irelia. Valeu pela gameplay. Smurfou. Ó, o ADC com tendinite tá smurfando. Tá streamando. ADC, ex-mestre sem elo. Jogando na Smurf. Aí, não falei? Não falei? Tá streamando. Obrigado.